Muitos perguntam como vamos trabalhar, como vamos fazer as coisas, como vamos fazer diferente para irmos para frente. Vamos trabalhar para criar trabalho, criar emprego com foco nos jovens. Vamos trabalhar na educação, na saúde. O nosso investimento será forte nas infraestruturas, como estradas e tecnologia. Vamos trabalhar e respeitar os princípios de boa governação, incluindo a prestação de contas, transparência, meritocracia, um Moçambique que serve a todos. Vamos trabalhar contra a corrupção. Vamos trabalhar para servir. O líder tem de ser, antes de qualquer outra coisa, um servo do povo e não se servir a si próprio. Vamos trabalhar para que a mulher ocupe...